Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Salve, salve, amigos do Papo de Toada. Aqui é o Cássio e estou hoje aqui com o meu amigo Tio Hélio. E nós tínhamos uma ideia de fazer um destrinchando um pouquinho diferente. Um destrinchando meio flashback, meio temporada 2023. A gente vai falar de Camarampi, uma toada que o Garantido colocou no seu álbum Floresta de 2020. O qual a gente fez crítica monossilábica ainda no ano passado. Essa toada que foi ensaiada, a gente até colocou lá no canal Carnaval e Parintins, o Sebastião Júnior cantando. Então é possível que seja levada para a arena ainda neste festival. Então, nada mais justo do que voltarmos um pouco no tempo e quem sabe até prevermos o que irá para a arena. Então, falaremos de Camarampi. Salve, salve, tio Hélio. Tudo bom contigo? Ainda não surtou com tantas edições. Está chegando a hora, hein, meu amigo? Salve, salve, Cássio. Muita alegria que estamos chegando ao fim de mais uma temporada bovina. Então, uma pausa nas edições logo virá. Mas ainda tem muita coisa aí para a gente editar. E mais esse episódio de hoje. E apareceu aí de surpresa nos nossos planos. E vamos fazer essa viagem sobrenatural. Dragando-se o pó do pó. Os filhos das almas, bebi. Filhos de Deus, eu bebi. Vim. Passando suas peças. Os carros aqui, beijos. Os peitos da peça. Vim. A floresta que retumba. A larida dos ex-aridos que evoluam. Sentia a beba. Vamos lá, tio Hélio. Eu, quando ouvi essa plada ainda na versão demo. Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre água, rainha e fogo, que era o nome à época. Logo, associei a questão dos Axaninca. E em 2008, em 2015, se eu não me engano, o Caprichoso fez rituais Axaninca. A gente vai falar disso mais para frente. Mas então fala para a gente. Axaninca seria a etnia mesmo? O Camarampi é a etnia? O que é o que aí? Essa nossa introdução, como de praxe, fala um pouquinho do povo originário ao qual está associado. Este ritual indígena. Pois é. Quando a gente ouve essas duas toadas do Caprichoso, o termo Axaninca se destaca bastante. Em especial no ritual de 2015. E os Axaninca, eles são a etnia deste ritual. São uma das sociedades mais longevas e resistentes do território amazônico internacional. Ela é resistente tanto na sua cultura e dinâmica interna, quanto na resistência ante a chegada e a permanência dos colonizadores. Da invasão do que hoje é a América Espanhola, até os conflitos ali na fronteira dos capitalistas, do capitalismo tardio. Os Axaninca, eles vivem em áreas na fronteira da Amazônia brasileira com a Amazônia peruana, vivendo ali a dinâmica dos braços de rios andinos. Eles pertencem ao tronco linguístico Aruaque e a sua denominação Axaninca quer dizer povo. Meu povo. Nós o povo. E uma das marcas ali, dessa dinâmica externa dos Axaninca com os povos exteriores, a sua cultura, são os conflitos com os cariwa gafanhoto, que a toada cita, os cariwas, as pragas, que aí fazendo um recorte ali do século XX em diante, para manter sucinto, subjugaram os Axaninca para absorvê-los na lógica comercial da exploração madeireira. E aí, nessa lógica, os Axaninca foram fragmentados, transformados em mão de obra barata, eles tiveram a sua terra surrupiada em roubos e roubos, roubo de terra e de madeira nobre. E aí, após décadas de conflito, mais conflito, porque a partir do momento que os Axaninca passam a lutar institucionalmente pelos seus direitos, os conflitos de fronteira são acirrados ali, numa tensão que deixa ainda mais clara a separação de mundos e o porquê dos espíritos malignos conviverem entre os brancos na visão de mundo Axaninca. Água, rainha e fogo! Água, rainha e fogo! Tá certo, Tio Elio, você falou do significado, né? Meu povo, você brincou com nós, o povo, mas vamos lembrar, né? Que o tema em 2020 era somos o povo da floresta, então, talvez tenha aí algum vínculo, a gente sabe que em 2023 é possível garantir do Traga Parte do Projeto de Arena de 2020, quem sabe não uma subnoite povo da floresta, olha, eu aí já me antecipando, mas faz parte. Tio Elio, você falou também dessa questão aí dos espíritos malignos no convívio com os brancos, e eu me lembro que em 2015 o caprichoso fez Camarampi, Inferno Axaninca. Em 2008, acabei não falando no bloco anterior, a toada foi Éxtase Xamânico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessas duas toadas, desses dois rituais, 2008 com o Rocia Morredo, 2015 com o Juscelino Ribeiro, e aí aproveitar para complementar essa cosmovisão, digamos assim, deste povo original. São dois rituais que meio que se complementam, né? Os dois têm como protagonista a figura do pajé, né? O pajé é sempre o protagonista do momento ritual, o item 4, mas em alguns rituais ele tem um destaque maior, quase que redundante, né? Mas tem um destaque ali mais destacado, né, para falar, por assim dizer. E esse protagonismo está, inclusive, nas concepções e execuções alegóricas, né? Em 2008, a gente tinha ali no módulo central da alegoria a figura do pajé em êxtase com o rosto do Valdir Santana, e o mesmo se repete em 2015, né, ali no alto, ao centro da alegoria, a figura de um pajé, né, em tons quentes, com o rosto do Valdir Santana também. O ritual de 2008 traz a viagem espiritual em busca da cura, né, através de criaturas, do sobrenatural, e o de 2015 a luta com essas criaturas já no submundo, no Saricabini, né? Que a gente vai falar mais para frente. E aí a gente tem um pouco, algum lampejo ali através da arte do que é a estruturação do cosmos, da visão achaninka, né? São os mundos em conflito, né? São as camadas espirituais que se desarmonizam na presença dos espíritos malignos chamados kamari, né? E aí o inferno achaninka, que seria o Saricabini, o submundo, é a morada de criaturas híbridas, né, criaturas espirituais abissais, ali, né, que o Capuchoso, inclusive, representa na alegoria do Juscelino em 2015. E também dentro dessa visão existe o mundo do além, ali no vertical e acima. São as camadas em que opera o demiurgo, né? O que a gente pode chamar de Deus Paua ou Pauá. E essa divisão do mundo em camadas, na visão achaninka, é vista também na fronteira entre o mundo dos brancos, onde habitam também os espíritos malignos kamari. E aí eu repito isso, que é justamente para mostrar a projeção religiosa da materialidade dos conflitos na fronteira com os brancos, na fronteira física do Brasil com o Peru. Então você tem essa tradução da cosmovisão religiosa também dos conflitos materiais, como os kamari, as entidades do mal, convivendo com os brancos. Água, rainha e fogo! Água, rainha e fogo! Então vamos agora adentrar na toada do garantido em 2020, que tem ali o Adriano Aguiar e o Rafael Marupiara dentro de seus compositores. Saudoso Rafael Marupiara. Vamos então a ela. Olha, logo no começo, então, a gente tem o próprio nome da toada, Camarampi. Fala um pouquinho pra gente, afinal, o que é o ritual? O que é a Camarampi? Enfim, é o nome de quê? É do ritual? Mas o que isso significa na prática? A gente está falando muito desse termo, mas faz essa contextualização, já que a gente está fazendo aqui um bloco a bloco da toada para ir explicando o ritual em si. Acho que essa própria introdução da toada vai ser muito útil para este destrinchando. Pois é, o título da toada é recitado aí nessa primeira estrofe, vamos chamar assim, né? E para falar de Camarampi, a gente precisa falar de ayahuasca e a sua importância. A ayahuasca, do idioma kichwa, tem como significado cipó dos mortos, planta dos espíritos, né? É uma erva psicotrópica, trazendo aí uma referência do mundo dos bumbais. E ela denomina, a ayahuasca, ela denomina tanto a planta quanto a bebida que pode ser produzida a partir da ayahuasca ou de outras variações de cipóis e folhas relacionadas, enfim. E uma outra forma de denominar essa planta ou a bebida é Camarampi, né? E Camarampi é tanto o nome da bebida quanto do ritual que tem como ponto central a utilização da ayahuasca. Então Camarampi, ele é o rito achaninca e que acontece em rodas de consumação ali desse chá, do chá da ayahuasca, do Camarampi e é acompanhado de cantos introspectivos ali num clima solene que começa no silêncio das vozes, né? Conduzidas pelo xamã. E aí os celebrantes vão ao murmúrio, né? Ao murmúrio, até a chegada das mirações do pajé em que os cantos se intensificam ainda num clima mais solene. E aí o consumo cerimonial do Camarampi, ela vai ser a manutenção ritual, ou seja, ela se repete, né? A manutenção dos conhecimentos ancestrais que são consagrados na figura dos xamãs que consomem o Camarampi como forma de acessar os mundos espirituais para libertar, né? Buscar os segredos da cura para os males e doenças naturais que assolam os achaninca, bem como proteção para feituras ali de má intenção. Então Camarampi é tanto um outro nome para a ayahuasca, tanto a planta quanto a bebida, quanto o nome dessa cerimônia de consumação da bebida para celebrar os conhecimentos de cura conduzidos pelo xamã. Então, Tio Eli, muito bem. Camarampi tanto é a bebida quanto o ritual e a bebida como o cipó também tem esse nome ayahuasca. Então a gente tem uma série de sinônimos assim que estão espelhados aí neste título, nesta introdução. E só uma curiosidade que eu fiquei pela sua descrição, eu entendi que esse rito em si pode ter outros participantes, né? O pajé apenas conduz, é isso mesmo, correto? Isso, isso, isso. O pajé, ele tem essa figura central, o seu portador dos segredos da cura, e ele conduz essas rodas em que outras pessoas que não o pajé também participam ali para celebrar justamente essa cura que o pajé traz. Os cariwa gafanhotos devoraram o chão A fúria da natureza virá Vem a tua cara O campa xamã, xamã Vem a tua cara O campa xamã, xamã Joel, aqui fala de cariwa, que se não me engano é um termo que já apareceu em outras toadas E também campa, o campa xamã E de quem que ele está falando? Aplacará? Aplacará o quê? Quem? O que ele está querendo dizer Esse início aqui da toada? Cariwa é um termo que ficou bem popularizado, né? Dentro do universo da composição da toada Eu particularmente não sei a qual tronco linguístico pertence esse termo Mas, de uma maneira geral, significa homem branco E aqui, dentro da composição, existe essa alegorização do homem branco como praga Os cariwa gafanhotos devoraram o chão As pragas, as quimeras Inclusive, muito recorrente no festival, até nas alegorias Ter essa amálgama pragas e máquinas juntas Criando ali quimeras monstruosas do mal Enfim, então aí nesse trecho a gente tem a introdução dos conflitos com o homem branco Devorando o chão E aí a fúria da natureza virá Que pode significar tanto uma revolta da natureza Quanto a natureza em revolta contra os achaninca Por conta da ação do homem branco, né? E aí quem aplacará essa fúria? Quem aplacará? Quem vem apaziguar esse conflito? Venceu Kampa Xamã Mas o que é Kampa? Kampa é uma das denominações dos achaninca, né? Então, você tem vários nomes A chaninca, meu povo, minha gente E uma forma mais popular de denominá-los é Kampa Eles são os Kampa E justamente quem vem aplacar esses conflitos Tanto espirituais quanto materiais É o Kampa Xamã O Pajé E o Pajé, né? Trazendo ali a referência do ritual de 2008 Assim como tem o ritual ali da consumação das bebidas Esse ritual, ele é focado no Pajé E o próprio Pajé tem o rito de iniciação Que está no princípio ali das cerimônias do Camarampi A formação do Xamã, ou Xeripari, né? A mesma coisa, eles são sinônimos Ela opera também como uma prática ritual Para além da consumação de bebidas Porque para se tornar o Xamã O iniciado precisa passar por restrições alimentares e físicas Ali, né? No isolamento em que o consumo da ayahuasca Ou seja, do Camarampi E do tabaco é muito elevado E aí, nesse processo de morte simbólica Para a ressurreição como Xeripari Ou Xamã O iniciado, ele vai ao mundo etéreo Para confrontar os seres do além E receber os segredos da cura e da mediação Entre os mundos que compõem o cosmos Achaninka Então, para que o Xamã conduza o ritual do Camarampi Da consumação de bebidas Ele precisa ter passado por uma iniciação E aí já abre um leque de possibilidades Para que caso esse ritual venha para a arena em 2023 Ele possa acontecer tanto no plano da execução do ritual O ritual-ritual, enquanto espetáculo Quanto essa viagem xamânica da iniciação do pagé O que abre possibilidade para um momento grandioso É claro, se vier para a arena esse ano Interessante Eu já ia mesmo te perguntar, afinal Se esse ritual tinha uma visão Mas, como eu falei, ela é o ayahuasca Ou se tinha algo a ver com a iniciação Então, a gente observa que Pode ter essas duas nuances Conforme seja o interesse da comissão de artes Colocar na arena, caso de fato coloque Queima das calor mortal, brasa infernal Feras botânicas e ínsãs Lançadas em plantas e animais Os outros animais Tornados são tófens letais Em terras continentais As profundezas avissais Emergem seres sobrenaturais Tio Helio, aqui ele vai falar mais uma vez Do caos que está se observando Digamos assim Na floresta, enfim Onde moram os Achanica Mas, no final, ele termina com Profundezas avissais Emergem seres sobrenaturais E o que é isso aqui? A gente já começa até a pensar na arena De grandes monstros surgindo Por esse trecho aqui Mas, de onde viria isso? Nesse momento Assim como nas duas toadas Do Caprichoso A gente tem as visões Da destruição do território E da vida E essas visões são descritas Como catástrofes Como cataclismas Com a presença de seres Emergindo das profundezas Do Saricávene Ali para compor E tomar parte desse caos Da destruição dos Achanica Acho muito interessante Essa imagem dos tornados São tótens letais Você tem ali uma alegorização Já na linguagem Já na poesia Com a palavra Imagino que abra possibilidades Muito interessantes Para materializações visuais Disso na arena De repente Então você tem também Muito provavelmente A presença dos camares Porque aí você tem Uma descrição também Do choque material Com o mundo dos brancos Representado nessas visões Da catástrofe Inclusive Não só na estrutura de palavras Mas também na toada Você tem ali Um momento muito caótico Um caos organizado Porque afinal de contas É música, é melodioso Que é a presença da guitarra É quase ali um Na verdade é bem uma toada rock Bem metalzona mesmo Para bater cabeça Enfim Para fazer a toré ali na galera Mas é bem interessante Como isso ficou encaixado Tanto na letra Quanto na música mesmo Bem observado Muito bem observado Realmente esse trecho da toada Ele é bem enérgico Digamos assim E acho que casa Perfeitamente com a letra Você falou do tornado Que são plantas letais Uma imagem muito poética Parabéns aos compositores Eu gosto também das cinzas Lançadas em plantas e animais Você tem a tal imagética Da fumaça se alastrando Como cinza E atingindo as plantas e animais Após as queimadas Que vem das esferas vulcânicas Então associado com o próprio fogo Eu acho isso muito bacana Dá uma baita ideia de alegoria Logicamente seria o início Da parte do ritual Que é, digamos assim O local sendo destruído E depois a gente já mencionou No bloco anterior Que o campo a chamã Vai ter que aplacar E aí a gente vai chegar No próximo trecho Chacrona Camariri É uma imagem para enxergar Então aí você já tem uma pista Do que se tratam os outros termos Chacrona, mariri e agé e capi São nomes diferentes Para planta ayahuasca E também para outros vegetais próximos Que também são utilizados Como potencializadores espirituais São famosas ervas psicotrópicas Então a chacrona, mariri e agé e capi São ervas psicotrópicas Cipós psicotrópicos Que também são utilizados Como forma de produção Do vinho das almas Ou vinho de Deus Porque falar vinho das almas É uma outra forma também De falar cipó dos mortos Que é o que significa ayahuasca E aí você fala de vinho de Deus Você tem aí uma referência a paua Porque a origem dos conhecimentos Transmitidos para o xamã Para o xeripari Na sua viagem espiritual Em busca dos segredos da cura A transmissão desses segredos É feita por paua Então a mediação Através da ingestão Da bebida alucinógena Ela tem origem em paua Por isso vinho de Deus Vinho das almas Você tem todo aí Esse jogo de palavras Para trazer a centralidade Da ayahuasca Do camarampi Para esse ritual Cara, sensacional isso aqui Mais uma vez o diálogo Da toada Com termos que a gente tem Nosso imaginário mais próximo Digamos assim No imaginário cristão No vinho das almas O vinho de Deus Então associando a ayahuasca Olha só Que coisa surreal E muito interessante E quando você falou Da explicação De chacrona Mariria E capi Eu lembrei que lá Na primeira parte Do bloco Do verso a verso Do estrofe a estrofe Você mencionou Que a ayahuasca A bebida poderia ser feita Com outras plantas Então faz sentido Aqui dizendo Que várias delas Podem ser usadas Para formar Este vinho das almas E aí entra também No que você mencionou No bloco seguinte Como tudo vai se conectando Da questão da iniciação Então para toda Esta participação Da ayahuasca Deste rito Dos Achaninka Mas tem mais Vamos lá Tio Hélio Aqui mais uma vez Os compositores vão falar De forma poética De tudo que está acontecendo Com os animais Enfim Com os vegetais Na destruição Mas tem aqui Uma parte do corpo Levitando E de falar com criaturas E um desafio E também você quer um Assim como o nosso querido Tiago Tátaro Trabalha na área das letras Alaridos Exauridos Essa rima Que ficou maravilhosa Mas diz para a gente O que isso significa É Nesse trecho mais psicodélico Da toada A gente tem aí A transcendência Do xamã Porque a gente citou Lá no começo Que a formação Do xamã Achaninka Do xeripari Ela pressupõe Uma viagem espiritual Potencializada Permitida pela restrição Alimentar E uso elevado Da ayahuasca Então A partir do momento Em que o xamã Ele é iniciado Nessa viagem espiritual Ele pode repetir Ela Transmitindo esses conhecimentos No rito Da consumação Com outras pessoas Que não xamãs E essa viagem Essa transcendência Xamãnica Ela é contada Em primeira pessoa Aí na toada Vi Ouvi Falei Desafiei E aí são as etapas Da transcendência O xamã viajando Espiritualmente Entre os planos Que compõem o cosmos Achaninka E tendo contato Com o sobrenatural Numa viagem Em que ele precisa Enfrentar Criaturas etéreas E criaturas abissais Desafiando Essas criaturas Vencendo Esses desafios Para alcançar Os segredos Da cura Que será aplicada Aos achaninka Enfermos E cujos conhecimentos São solenemente Celebrados ali Nas rodas De beberagem Cerimonial E ao momento Em que essa iniciação Ela é recobrada Nesse momento ritualístico Do camarampi Em roda A partir das mirações Das visões Do sobrenatural As imagens Surreais De uma nova Viagem espiritual Durante o consumo Do camarampi Cedros lacrimejo Que inclusive Conversa com a questão Do conflito Com os madeireiros Em busca da madeira nobre No território A chaninka Os espectros flamejam Inclusive a gente pode retomar O que o Capistoso Apresentou em 2015 Com os pássaros E onças de fogo A floresta que retumba Retumba o que? Alaridos exauridos Pode ser inclusive Uma metáfora Para a morte Os extertores de morte Das almas Que se perdem No além Por conta da morte Ou mesmo As criaturas Do submundo Enfim Aí você tem Toda uma mescla Do caos Nessa visão Nessas mirações Do pajé E no desafio Que ele enfrenta Para buscar a cura Inclusive Essa viagem Essas mirações Elas cobram Um preço físico São as náuseas E a diarreia Não à toa Existe uma palavra Para denominar isso É o Camarankatse Que quer dizer Vomitar E essas sensações Elas têm que ser controladas O vômito O vômito tem que ser controlado Porque é uma demonstração De domínio Da viagem espiritual Do xamã Tanto na sua iniciação Quanto na repetição No camarampi Na beberagem cerimonial E aí quando o vômito ocorre Ela é uma forma de catarse Que é uma manifestação física Da limpeza Ou da purificação espiritual Dessa viagem espiritual E do consumo da ayahuasca E é algo que a gente inclusive Viu lá no Megazord da Tucandeira Depois da iniciação do curumim O vômito Que é uma forma de purgar De tirar Todo o mal que restou Após todo o processo De iniciação Então você tem aí Toda a complexidade Não é simplesmente Uma viagem espiritual De cura Tem todo um background Que está todo sustentado E amparado Na cosmovisão Dos achanintas A natureza está curada Os cantos celebram A cura na terra Camarampi A U.S.G. Sobre os olhos Eu tenho a cura Bem-vindo A Ayahuasca Sobrenatural Escuta todo o mal A Ayahuasca Bem-vinda da tóra Está dentro do rito E mais na Paxa-minká Paxa-dos-sonhos 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 E aí, Tiago, aqui então Os compositores vão, digamos assim Revelar, né A Ayahuasca em si E vamos falar novamente Da cura Que a gente estava mencionando Nos blocos anteriores Além de, mais uma vez Mencionarem O canto O rito E a festa Que vem Nessa celebração Quando toda a etnia Ou parte dela Participa dessa beberagem Cerimonial Que você mencionou Correto? Sim, sim Nessa Na estrofa anterior A gente tinha a viagem Do xamã Em busca da cura Aqui a gente tem a retomada Dessa busca Já no rito compartilhado Ali, né No rito mais solene Que é muito pautado no silêncio E depois que passa Os cantos E há um festejo Que ainda assim É um festejo mais contido Ali no momento Em que o xamã Transmite esses conhecimentos E aí a atuada Faz toda a retomada Da Ayahuasca Fala do sobrenatural Expulsa todo mal Um rito de cura Transmissão de conhecimentos Visando a cura E aí você tem Todo um destaque Você tem até ali A imagem do pajé dos sonhos A viagem do pajé Aos mundos etéreos Através do cosmos A xaninca Então você tem aí Uma estrofe Que sintetiza O que é esse ritual Sonhos A xaninca Água, rainha e fogo 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 Coelho Água, rainha e fogo Quando falaram que essa era uma toada Escolhida para o garantido para 2020 Eu me lembro bem A época eu ri Eu falei Tá de zoa comigo Água, rainha e fogo Que **** é essa? Aí depois mudaram pra Camarambi Eu ouvi a toada Falei Caramba, o negócio é bom Mas até hoje eu fico aí com essa dúvida O que raios é água, rainha e fogo? Da onde os compositores tiraram isso, meu caro? Traduz pra gente Que acho que a gente encerra muito bem Essa explicação De todos os versos da toada Eu particularmente acho Acho isso aqui a imagem mais legal Dessa toada Porque ela é basicamente uma receita A gente tinha visto lá na A gente tinha visto mais acima Chacrona, Mariri, Aje, Capi Que são outros nomes para outras ervas Também são utilizados na produção da ayahuasca Ou da bebida Camarambi E um outro nome para a planta ayahuasca Ou variações desta É rainha É a planta rainha Então o que a gente tem Nesse água, rainha e fogo É uma receita De uma forma muito breve e poética A toada fala os três elementos básicos Para a produção da bebida cerimonial A água A rainha E o fogo pra aquecer E assim preparar o chá dos mortos O vinho de Deus Que vai guiar o xamã na viagem espiritual Então aí você tem Um efeito muito bacana De palavras que sintetiza Ao invés da toada Que tem muita toada tutorial Que explica o passo a passo Ali do ritual Quase como um tutorial Essa não Ela transforma em poesia Só com três palavras Água, rainha e fogo Está feito o chá Que dá partida para o ritual E que é o elemento central E não à toa o título dessa toada Como assim foi para o álbum Floresta do Garantido E que talvez a gente veja aí Na Arena em 2023 Incrível, incrível Então realmente Depois dessa sua explicação Que você já tinha me contado antes E por isso que eu também Provoquei aqui Faz todo sentido E fica aqui até o meu protesto Porque eu deveria ser O nome oficial da toada Eu ri totalmente De forma incorreta Lá em 2020 Três anos depois Eu me corrijo Mas está aí Água, rainha e fogo Inclusive Como você falou É a preparação Do próprio Camarambi Que começa a toada Então é como se Uma coisa ligasse na outra O fim ligando ao início E a gente vai nessa loucura maluca E nós não consumimos nada Para gravar este episódio Tio Helio Os cariúas gafanhotos Devoraram o chão A fúria da natureza virá Então é isso Agradecendo a todos Que nos ouviram até aqui Tio Helio Muito obrigado por esta participação Boa sorte na edição Dos próximos programas A gente vai combinando E nos vemos em breve Acho que numa Inigo Alive Para encerrar essa pré-temporada E aí sim Rumar para Parintins É isso aí Para quem está ouvindo Esse é o penúltimo episódio Antes da nossa partida Para a Ilha Olhando agora Parece que passou tão rápido Da última temporada para essa A gente achou que a gente Ia ter mais tempo Para conseguir fazer conteúdo Na verdade Conteúdo em cima de conteúdo Quase não sobra tempo Às vezes a gente solta coisa Enfim Fora do cronograma Mas a gente está aí Tentando cumprir o nosso planejamento E fazendo o que a gente gosta Que é falar de toada E logo logo tem o festival E o pós-festival Tem bastante coisa para rolar Muita alegria E vamos que vamos É isso aí Parintins é logo ali Continue com a gente Aqui no Papo de Toada E no Carnaval E Parintins Vem muito mais ainda Não só nesta pré-temporada Que teríamos mais Este último episódio Como o Tio Helio falou Talvez uma Inigo Alive E logo depois Bastante comentário A gente já vai começar Também a se planejar Até para 2024 O tempo passa rápido Muito obrigado a todos Mais uma vez E até breve Desafiei 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 Vai o Asgar Curtá a página do Papo de Toada No Facebook E siga a gente no Twitter Arroba Papo de Toada Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins E siga o perfil do Instagram No arroba Carnaval e Parintins Paz é dos Sonhos Paz é dos Sonhos A Sônica Água, Rainha e Fogo 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 E até breve Escuta essa porra na plataforma de áudio E segue a gente no Instagram Mais fácil Obrigado